No último domingo, as presidentas Dilma Rousseff, Angela Merkel, Christina Kirchner e Ellen Johnson Sirleaf falaram em um evento que comemora o marco dos 20 anos da 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres em Pequim. O resultado da conferência foi um acordo com o objetivo de alcançar a igualdade de gênero e eliminar a discriminação contra mulheres e meninas em todo o mundo. Deixou um legado. Devemos percorrer o caminho do nosso empoderamento. As mulheres não são apenas destinatárias de políticas e de iniciativas públicas. Devemos falar por nós mesmas. A qualificada presença feminina na política, na ciência, nas artes e nos negócios ainda não se reflete adequadamente em sua representação nas condições e funções de liderança. a autonomia econômica, a autonomia política e personal e a autonomia social. Agora bem, o desenvolvimento desses três eixos só pode dar-se em uma sociedade, em um país onde há um processo de inclusão social global com desenvolvimento e crescimento econômico. Soñar com a igualdade de gênero em um país inequitativo, em um país com grandes brechas sociais, é simplesmente retórica ou ilusão. O meu governo comenta continuar o esforço de submissar as leis sobre uma dificuldade muito à nossa legislatura para garantir a abolição, a abolição da mutilação feminina. Centro de Informação dos Nações Unidas para o Brasil e Nick Rio. Centro de Informação dos Nações Unidas para o Brasil e Nick Rio. Centro de Informação dos Nações Unidas para o Brasil.